O que você acha do seu Pedro? Ah, ele é 10, ele é 10. Sempre vem do Açã, entendeu? Aqui conosco. E a gente criou um laço de amizade com ele. Lá vem o seu Pedro, para entrar no Emoçu, como faz em média quatro vezes por ano. Tem preparado? Claro, sempre. Primeiro a recepção, onde pega uma ficha para preencher. Quantas vezes o senhor já preencheu essa ficha aqui? No meu cálculo aí, umas 200 ou mais. Depois, mais uma triagem. E todos aqui conhecem seu Pedro. De muitos anos. Nesta sexta-feira, o coração do seu Pedro estava batendo mais rápido. Hoje está um pouco mais forte. Emoção, né? E chegou a hora de fazer a doação de sangue. O volume de sangue no corpo corresponde a 7 a 8% do peso da pessoa. O seu Pedro pesa 100 quilos, então ele tem até 8 litros de sangue no corpo. Só que o seu Pedro já doou quase 100 litros de sangue. E ele vai dizer o porquê. Há quantos anos o senhor é doador? Há 50 anos. Seu Pedro, e hoje está sendo o último dia? Exatamente. Por quê? Devido à idade. A pessoa só pode doar até os 69 anos de idade. Seu Pedro começou nesta rotina bem cedo. Foi em 1968, na Santa Casa, quando o bando de sangue ainda era ali na 13 de maio. Eu estava no exército. Aí surgiu uma oportunidade de eu doar. Eu fui. Fiz minha primeira doação e lá pra cá eu não parei nunca mais. E ao longo de décadas, seu Pedro doou sangue até em outro país. Lugar mais inusitado que o senhor já doou sangue. Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Lá eu fiz quatro doações. Em meio século, seu Pedro ajudou muita, mas muita gente. Uma bolsa de sangue, ele atende às vezes até três pessoas. E pelo tanto de sangue, então são muitas pessoas que se beneficiaram. Infelizmente, nem todas conseguiram se salvar, mas eu acredito que a maioria leva ou leva um pouco de mim. Seu Pedro não vai poder mais doar sangue, mas pode dar conselho. Que deixe certos, que deixe o seu preconceito de lado e venha doar. O sangue não engrossa o sangue. O sangue se recompõe rapidamente. É uma coisa muito gratificante. Missão cumprida, seu Pedro. E saiba que todos no Emuçu consideram o senhor sangue bom demais. E vai deixar saudades. Fica um grande carinho no peito.